E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fala Igreja, meu cabotinho do canal Pior Gamer do Mundo E galera, é o seguinte, sejam bem-vindos pessoal ao segundo episódio da nossa série A Volta da Lenda com o Milkzinho da Zoeira Pessoal, agora que a gente tem um tempo livre pra fazer o vídeo E quanto tempo a gente quiser, a gente pode fazer um vídeo mais detalhado pra vocês Mais bacana, uma carreira mais bacana, né galera? Então eu voltei com a lenda, onde a gente tá na Chapecoense Esse pessoal tem o momento 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas Não é a campanha que a gente queria? Não é galera, mas mesmo assim eu estou feliz de poder estar jogando aqui com vocês, beleza? Então vamos aqui, estatísticas dos jogadores A gente ainda não entra aqui entre os artilheiros pessoal, até porque a gente não marcou gol ainda Nas assistências a gente tem uma assistência que foi no primeiro jogo Então tamo bem galera, tamo tranquilo, tamo zen Vamos aqui então avançar aqui para a minha carreira pessoal Não era minha carreira não, é no relatório de elenco Onde é que é o relatório? Tá aqui o relatório de elenco Para mostrar para vocês a nossa habilidade, né? Do Milkzinho da Zoeira Tá aqui ó Evoluímos ali combatividade, posicionamento no ataque, interceptação e várias ali na técnica pessoal O Milkzinho evoluiu bastante em técnica Vamos lá avançar porque tem jogo contra a equipe do Atlético Mineiro Creio eu que eu não vá jogar, talvez Vamos ver aí se a gente vai jogar contra o Atlético Mineiro É, realmente eu não fui escalado Vamos torcer para a Chapecoense vencer galera Espero que a gente não tome outro 3 né pessoal Porque a gente já toma de 3 nesse campeonato Vamos ver? 2x2 pessoal, tá ótimo o empate Aí o Patrick e o Botelho marcaram para eles E o Barbie e o Thiago Luiz marcaram para nós Pessoal, bora bater a meta de 3 mil likes Quando esse vídeo bater 3 mil likes eu lanço outro Eu só não lancei a volta da lenda rapidinho da última vez Porque pegou a época de fim de ano ali E aí eu tirei uns dias para descanso né galera Fim de ano tem que ficar com a família Mais para a família né pessoal E como eu gravo muitos vídeos Eu acabo me isolando um pouco Então vamos lá Então eu decidi tirar esse tempo aí para dar uma descansada Tranquilo? Então vamos lá pessoal Para o jogo contra o Palmeiras A gente foi escalado contra o Palmeiras Que é o time que está entre os primeiros Se não é o primeiro do campeonato Então vamos para cima deles aqui Modo lendário né No nosso estádio A gente joga isolado E vamos lá tentar vencer a equipe palmeirense Estamos aqui pessoal Para o jogo entre Chapecoense e Palmeiras Ali na Arena Kundá Galera se eu não puder gritar muito É porque eu estou doente Eu já fizemos outros vídeos Mas não é todo mundo que olha todas as séries né Então eu estou sendo repetitivo para quem olha Mas eu não estou no meu 100% de saúde Há algum tempo já Eu não sei o que deu em mim É dor de garganta galera Uma dor de garganta muito forte E eu não sei se é gripe Ou se é só a garganta mesmo É que eu acho que o Paulão foi muito fundo Ah 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 deixa quieto galera E pessoal eu gostaria de mandar um salve Para três pessoas aí Para o Matheus Para o Nicolas E para o Bernardo Bastos Eles me encontraram no shopping Na vida real E tiraram foto comigo Eu fiquei muito feliz aí do trabalho Sendo reconhecido Valeu é salve para vocês Como prometido Tá aí beleza Eu prometi no Ultimate Team Mas para mim não esquecer Eu já mando aqui E se eles são fãs Eles vão assistir esse aqui também Beleza É isso aí Então vamos lá para o jogo Pessoal Bola rolando Valendo o jogo Entre Chapecoense E Palmeiras E os uniformes ficaram um pouquinho parecidos Mas nada que vá Atrapalhar muito a nossa vida Vamos lá com o Milkizinho da Zoeira Trabalhando a bola com o Wanderson Para o Kleber Santana A bomba bateu em cima ali Do marcador E ficou nas mãos do goleiro Aranha Olha o Milkizinho da Zoeira Trazendo ela Encobri Olha o Milkizinho Cortei o marcador Passa o Kleber Santana Botei nele Efeito Gol Rápida coerência pessoal Kleber Santana é o autor do gol Veja que eu puxei a bola Coloquei na frente Ele dominou Matou E colocou no canto do goleiro Da equipe do Palmeiras 1x0 para a nossa equipe Belo gol aí De Kleber Santana Pessoal 1x0 para o Chapecoense Acho que eu falei Palmeiras 1x0 para o Chapecoense Olha o Gil para o Milk Abri já a bola Aqui no nosso jogador É o Iorroran Iorroran Não sei o nome desse cara Colocou atrás Eu tentei abrir um espaço Vamos avançar Será que pinta o primeiro gol do Milk? Será que pinta? Nossa senhora, mano O cara me deu no meu meio Ananias Kleber Santana O goleiro pegou A sobra Confusão Vitor Hugo Fica com ela E afasta para o Palmeiras Mano Que lance aí, galera O cara me deu um carrinho Lindo ali Acabou derrubando o Milk no chão Aí é blasfêmia Derrubar o Milkzão Da zoeira O mito, o monstro Aí não dá, hein, cara Gabriel É, uma jogada Olha o Palmeiras O jogador ali Alione Ficou se confundindo Para fazer o lance Veja só que a bola foi passando De repente ele perdeu o ângulo Para o chute Não tinha nem o que fazer Aos 49 Por enquanto vai pintando A primeira vitória Da Chapecoense No Campeonato Brasileiro De 2015 Olha o Apodi Para o Milkzão Da zoeira Dominei cortando Foi falta Pintou uma falta boa ali Vou ver se eu consigo pedir A bola pertinho aqui, ó Para mandar o canudaço daqui Que eu mando mesmo, cara Se abrir espaço Eu mando mesmo Só que ficou meio difícil Ali para mim Consegui passar por dois Deixa eu colocar aqui no meio Que tem espacinho ali Para o dele Era Assunção O goleiro Aranha Caiu e fez belíssima defesa Salvando a equipe do Palmeiras Dentro da área Eu não vou brilhar Dentro da área Vai ser difícil para mim, galera Mas olha a bola colocada na área Passou por todo mundo Vai, toca em cima Ai, mano Fiquei atrás do marcador Agora eu rateei Olha a velocidade Do Milkzinho, galera Vamos lá, Milk Ai, galera Tentei engatar a arrancada Não deu certo Mano do céu E olha só No finalzinho Salvos Pelo zagueiro ali Pessoal quase Pintou o gol do Palmeiras Fomos salvos O árbitro já pode terminar Essa partida Pelo amor de Deus Seu juizão Aê, galera Finaliza o jogo Primeira vitória Da Chapecoense No Campeonato Brasileiro 57% de posse de bolas Para eles E a gente conseguiu Vencer o Palmeiras Por 1 a 0 Começando muito bem Aqui Começando muito bem Não, né É O início do campeonato Não começamos bem Não Tomamos duas sorrinhas Já Um empate Uma vitória E uma vitória Beleza Vamos lá Então Galera Para os treinamentos Pessoal Vamos fazer aqui Aqueles queridos treinamentos Vamos lá Então Pessoal Aqui o treinamento Vai começar Vamos ver se a gente consegue Vencer esse treinamento Aqui Já vou colocar lá E acertar o chute Aqui Boa Bem no cantinho Esquerda Concentra aqui Meu cão Boa Baita bola É só ter calma Agora Chuta aqui reto Aqui goleiro nenhum Pega galera Já começamos bem Opa Me deixaram em cima Do marcador aqui Quase que eu me dei mal Só trabalhar bem a bola Achar bem os espaços Que a gente consegue Fazer o gol aí Daí galera Mais um gol Opa De novo Aqui confusão Para sair jogando Hum Agora eu errei Eu me assustei Opa O goleiro está fora do gol Galera Nossa Tinha o cara Embaixo das traves Deixa eu cruzar lá Na área Vai Ai Não Concentra Estou fazendo errado Os negócios Estou aqui embaixo Espera Flavinho Tocou Passou Tocou Tocou Abriu espaço Manda boa Boa Isso Boa Vamos com o Milk mesmo Aê Milkão Tá bom Isso Toca aqui embaixo Beleza Abriu espaço Finaliza Não deu Vamos lá Que esse Danilo É bom goleiro Galera Aê moleque É Ele é bom goleiro Mas quando pega um cara Finalizador mesmo Ele se dá mal Será que essa bola entra Ai caramba Vamos tocar por cima Boa jogada Mata no peito Põe por cima Mata E finaliza Tá lá Beleza Hum Nossa Aqui saiu bem apertado Ali o lance Deixa eu ver se Oh o goleiro Tá fora do gol Ai galera Meu Deus Meu Deus Pera aí que o goleiro Vai sair do gol aqui Eu tô ligado Aqui é só encobrir Perfeito Perfeito Tão quase ganhando Vamos lá Deixa eu botar daqui Galera Ah Eu achei que ia sair Entrar hein Vamos lá Vamos lá Meu cão Parou Vamos de bike Ai Vai 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 Eu quero um de bike Ah linha de impedimento Que isso Abre aqui Beleza Bruno Rangel Dominou Foguete Tá lá O Bruno Rangel Finaliza muito bem Cara Eu até achei que era o Cláber Santana Mas é o Bruno Rangel Pera aí Isso Aê Boa bola Ai galera Perdi essa Aê Ué Ah Beleza galera Vamos pro próximo treino aí Vamos que vamos nessa Vamos lá pessoal O próximo treino aqui É o de drible Né Esse treino aqui É bem complicadinho galera É bem dificilzinho até Nossa senhora Fiz tudo errado esse treino Pelo amor de Deus Dá uma bica pra longe Vai de novo Nossa senhora Deixa eu repetir isso aqui galera Que foi tudo errado aqui Aê Tranquilo Ai meu Deus Se compliquei no final Se compliquei no final Se compliquei Puxei Nossa O bicho é louco hein O bicho é like é pepe Uou Passei Ai era de cima Vai meu cão Tá lá galera Nossa Nossa Entrei dentro da rede Caramba meu cão Que isso rapaz Calma lá velho Ai Nossa senhora E tortei o marcador agora hein Ganhei ponto ainda Vamos puxar pra baixo Pra assustar ele Ai galera É pra cima que tem que puxar Ai Erratei Meu Deus Esse aqui é bem difícil galera Tá lá moleque Finaliza bem meu cão Ai o goleiro pegou Pera aí Pera aí Pera aí que dá Pera aí que dá Vai ficar aí meu goleiro Vai ficar aí meu goleiro Aê Ah velho Não acredito que eu não vou fazer o gol galera Pera aí Deixa eu tentar finalizar no cantinho Tá lá Aê moleque Boa meu cão Ah deu nota C Tá bom pessoal Vamos pro próximo treino Próximo treino é as faltas pessoal Vamos bater falta aqui Aqui eu acerto de qualquer jeito É só pegar aqui e botar Nossa meu cão Toda estileira pra bater falta Que isso hein rapaz Pega esse estilo pra bater falta Olha lá ó Pega uma curva pro meio Já peguei a manha já da curva já Tem que colocar lá agora Isso Cheio do estilo Guardei Vamos lá meu cão Vamos guardar no ângulo agora hein Ih forcei demais galera Forcei demais Eu senti a forçada ali Botar um pouquinho mais Aqui Agora tá perfeito Aê Beleza Perfeita Tá lá galera Conseguimos ganhar uns pontinhos Aí nota A Ótimo Vamos pro próximo treino aí Tá lá galera Estamos aqui no próximo treino Ó Um, dois, três Cruzou Ai cruzei mal Um, dois, três Cruzei Pum Tá lá Um, dois Pum Tá lá Um mais forte agora Pum Tá lá Eu não sei porque eu tô falando Pum tá lá Mas tá Pum tá lá Eu sabia que ele ia errar Aqui tem que ser de cavadinho Ó galera Aí ó De cavadinho é mais fácil Esse aqui é bem difícil pessoal Esse aqui é o mais difícil Na minha opinião Quando eu acerto Esse aqui é meio treino já Ai caramba Véio Diz que mudou Não mudou Vai Ah, ia dar certo Meu Deus Esse é muito difícil galera Deixa eu chegar na linha de fundo então Ah, viado O cara se meteu na frente Um, dois Tá lá Aê, beleza Tá lá galera Conseguimos soltar B Tá bom Vamos pro próximo treino E último Estamos aqui galera Pro treino que eu acho mais difícil Que é o treino de marcação Né galera Que eu não sou habituado a marcar O meu quizinho Não é zagueiro Não é zagueiro, né Então é meio complicado Mas tá lá Boa tirada, hein Hum Achei que dá pra fechar o ângulo do cara ali Aqui Ai caramba Tá lá Ah, faltou perna Faltou perna galera Faltou perna agora Vai Boa Meu cão Ah Tomei uma caneta Meu Deus Aê Meu cão Acertei Hum Quase que deu, hein Ah Hum Peguei Peguei Ah Ah Não peguei Aff Véio Os caras Os caras pegam mesmo, cara Tá o meu zagueiro lá Meu Meu outro cara Não vai ajudar lá, não Meu Deus do céu Ai caralho Os caras me botaram na roda, véio Nossa É difícil assim Aê Ah, eu toquei ali, pô Meu Deus galera É bem difícil isso aqui Eu tô ficando tonto Aê, moleque Hum Tá lá, pessoal Beleza, galera Vamos ver o resultado aqui Conseguimos uma nota B, C A, B, C Tá ótimo Ganhamos interceptação ali Subindo um pouquinho as coisas Vamos avançar aí, né Pessoal Para as próximas partidas Vamos sair do treino Tranquilo Vamos avançar aqui Para o próximo jogo Vamos ver contra quem vai ser Vai ser contra a equipe do Santos, pessoal Vamos lá jogar contra a equipe do Santista Que é um bom time, né O Peixe Vamos jogar fora de casa Vai ser bem difícil E tem aí A gente tá na Décima terceira Colocação do campeonato Até o momento Queria pelo menos Marcar o golzinho com o Mil Que, né, pessoal Tá faltando o gol do Mil Que até agora Vamos lá, então Para o próximo jogo Então tá, pessoal Vamos lá na Vila Belmiro Para o jogo entre Santos E Chapecoense, pessoal Vamos tentar trazer Essa vitória Para subir lá Da décima Terceira Ou décima quinta Colocação Não me lembro, galera Tá aí a torcida do Santos, né Comparecendo No estádio, pessoal Tá aí, ó A gente tá na décima Terceira colocação O Santos tá em quinto Três vitórias Um empate Uma derrota O Santos tá forte No campeonato Vai ser difícil O Palmeiras também Estava forte A gente conseguiu vencer Jogadores do Santos Estão entrando aí Em campo ali É o goleiro Vanderlei Talvez Eu vi o Lucas Lima Ali, ó Acho que tá dando destaque É ele Tá aí o Renato Jogador aí de 36 anos Atuante no Santos Aí agora No banco de reserva Santista, pessoal Eu não vi a nossa equipe Entrando em campo Eles deram enfoque total Para o Santos Vamos lá, então Para o jogo, pessoal Entre Chapecoense E Santos E Santos E Chape Olha o Kleber Santana Olha só a bola Pro Milk Matei Tirei do marcador Entrei na grande área Cruzei Feito Gol Da Chapecoense Pessoal Milk garçou, meninada Mais uma assistência De Milkzinho Botei na área de fundo Cruzei com força Cruzei com força, galera E botei no fundo do gol 1x0 Milkzinho 1x0 Milkzinho 1x0 Chapecoense Mais uma assistência do Milk Muito importante aí As minhas participações nos jogos Com assistências muito importantes também Ricardo Oliveira Olha o Santos Gol Do Santos Pessoal Ricardo Oliveira Empata o jogo Para a equipe Santista Veja só Por outro ângulo O toque A bomba na trave A bola voltou E aí o Ricardo Oliveira Guardou o gol Tudo igual 1x0 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 Meu Deus do céu Voltou Milkzão Bate para o gol Milkzão É da lenda Gol Milkzão É milkzão É milkzão É milkzão É milkzão É milkzão Sabe por quê? Porque ele é demais Torcedor Ele é demais Torcedor Põe no ângulo Do gol do Santos Milk Milk monstrinho Põe no fundo Do gol A lenda viva Que retornou Ao futebol Para ganhar O título Que ele não ganhou Na década passada Da Champions League Volta Para ganhar Esse título E começa Sua caminhada Pela Chapecoense E hoje Marca O primeiro dia Eu espero De muitos gols Aqui No Campeonato Brasileiro Olha o Geovânio Gol Do Santos Pessoal Geovânio É o autor Do gol Pessoal Acho que o Geovânio Que tinha feito o primeiro gol Do Santos Eu me confundi com o Ricardo Oliveira E está lá A perna esquerda Tirando do goleirão Da Chapecoense Geovânio Foi duas vezes ele mesmo Marca aí O segundo gol Do Santos Agora está tudo igual Dois a dois Santos E Chapecoense Pessoal Lá vem a Chapecoense Com o Milk Olha o Milk Passei Passei Vai Vai O moleque é liso Será que o moleque é liso? Será que está pintando o Atalizo Na trave? Que isso? Meu Deus Que confusão ali Do goleiro do Santos Mano Quase pinto Um Atalizo Do Milk Que monstrinho Galera O Milk Da zoeira Vai Milk Nossa Sou muito baixo Pessoal Caraca Pessoal Passou perto Deu na trave Moleque Tá lá galera Vou sair aqui do jogo Contra a equipe Santista Vamos assistir o resto do jogo Aqui Para a gente não perder pontos Pessoal Vou descansar um pouquinho O técnico pediu ali Para mim Sair do jogo Beleza Então vamos acompanhar aí O final de Chapecoense Santos Por enquanto 2x2 Tá lá galera O jogo terminou Tudo igual 2x2 A gente no jogo Ficamos com 50% Das finalizações certas Um gol Duas certas E duas erradas Chutamos então 4x a gol 92% Dos passes Foram certos Um médio 11 curtos E um erro Com um passe curto Beleza? Ganhamos até uma dividida Ali pessoal E fizemos aí O primeiro gol Chutamos 6x A gol contra 3 Menos posse de bola Novamente E conseguimos empatar Com o Santos Na casa deles O que não é de todo ruim Não Empatar com o Santos Fora de casa Com certeza Não é um resultado ruim Muito longe disso Beleza? Vamos continuar avançando Aqui pessoal Para mais uma partida Antes tem o treinamento Aqui Vamos simular tudo Aqui agora né Já que a gente já fez O treinamento Nesse episódio Tá aí Vamos ver se a gente Evoluiu alguma coisa Olha aí galera Conseguimos evoluir Posicionamento no ataque Finalização Força do chute E chegamos ao viral De número 67 Pessoal Vamos avançar aqui Cada vez mais no overall Quem sabe um dia A gente consegue chegar No overall Do milk Zão da zoeira Olha só galera Ganhamos controle de bola Cruzamento Ficamos na seleção da semana Muito bacana Ganhamos Dibri Olha lá Ganhamos bastante coisas Fiquei até interessado nisso Qual é a proposta de empréstimo Aqui galera Para o Shearsfield Já vamos recusar aqui né Pessoal Recusar a proposta Ganhamos mais visão de jogo Também Vamos dar uma olhada aqui Depois no último jogo Eu olho a evolução do milk Beleza? Ah, antes disso galera A gente tem que fazer o esquema Né pessoal Vamos mudar a camisa Para o número 22 Porque chegamos a marca Dos 220 mil inscritos mitosos 220 mil zoeiros Aí unidos Numa causa só Aqui do canal Beleza? Então vamos avançar aqui Para o jogo contra a equipe Do Figueirace E tentar trazer Estes tão benditos Três pontos Que é uma coisa boa Nossa, só tem jogo A gente jogando verde Contra branco Vamos botar o uniforme preto Hoje E vamos para a partida Então tá pessoal Estádio da Chapecoense Agora Arena Condá Para o jogo entre Chapecoense E Figueirense Pessoal Válido aí Pelo Campeonato Brasileiro Galera Tá aí o Milkizinho da Zoeira Três assistências Na primeira apertura No Chile Que no caso é o primeiro Campeonato Brasileiro Milkizinho da Zoeira Aí fazendo seu alongamento E vamos lá Para a partida Entre Chapecoense E Figueirense Hoje dentro de casa Contra o Figueirense Tem que pontuar Tem que trazer os três pontos Para a gente casa E vamos nessa Para o jogo Olha o Milk Trazendo ela Cortei o marcador Fui desarmado A bola voltou Para a gente Trabalhei ela Recebi Vamos tocar aqui embaixo O bom toque O bom toque do Milk Caramelo O nome do cara Opa Peguei a bola aqui Vou mandar O WTF Alex Grande defesa Do goleiro Alex Pessoal Vamos pedir lá em cima Vamos pedir lá em cima Vamos lá Milcão Bom passe Bom passe Matei Foi Tirei Bati Tentei bater cruzada No canto do goleiro Não deu certo Marcação muito forte Em cima Agora não tem espaço Vou pedir na área Vamos ver se na área Eu consigo brilhar Quem sabe de cabeça Chapecoense Não chega ao gol Apodi Galera O mito Apodi Foi lá Cabeceou Mas cabeceou Essa para fora Olha o Milk Que da zoeira Trabalho de bola Camilo Pedir de volta Camilo tocou Olha só a batida Alex pegou Galera Eu achei que o Camilo Era fazer besteira Já pedi de volta Na fomeagem mesmo Vamos ver galera Vamos ver Camilo É nóis Camilo Dá para pegar Ai Droga Não deu para pegar essa Olha o Milk Matei Tirei da marcação Baita bola Aqui embaixo Apodi O juiz Deu impedimento Do Camilo Pessoal Já ia pintando Mais uma assistência Minha Será que o Camilo Tocou na bola Cara Essa é a questão Né pessoal Eu não vi o Camilo Tocando na bola Para ser Bem sincero Mas talvez ele tenha Tido mesmo Uma participação No lance Mas fiquei chateado Agora Porque seria Mais uma assistência Do Milk Aí na Chapecoense Vamos trabalhar a bola Aqui galera Wanderson Camilo Olha o lance Gil Toca aqui rasteiro Ai Gil Caramba Olha o Milk Para o Gil Gil Bola na linha de fundo Vai pintar o cruzamento Bola na área Alex Catou Milkzão Venho de cabeça E quase botou No fundo da rede Pessoal Eu ia marcar Esse gol E se o Alex Não conseguisse Se adiantar Ali na bola Era gol E tá lá galera Fui substituído Aqui Vamos assistir Ao resto da partida Fui substituído O jogo Não consegui marcar Dessa vez Mas vamos torcer Que a nossa equipe Consiga marcar Vamos ver se nesse ataque Sai alguma coisa Já tiraram a bola De lá Mas fui substituído Agora é só esperar O fim do jogo Então é isso aí pessoal Ficamos com 100% de acerto Nas finalizações hoje Juntamos 3 vezes certo A gol Infelizmente não conseguimos marcar A nota ficou 6.7 Pessoal E o jogo terminou em 0x0 Juntamos 5 vezes a gol E uma vez para eles Só que mesmo assim Não conseguimos Estufar as redes do Figueirense E hoje o vídeo Não foi tão ruim Assim em termos de resultado Galera Conseguimos marcar aí 3 pontos 4, 5 pontos Tá bom Em 9 conquistados Para quem tinha marcado 1 em 9 Tá ótimo Subimos Subimos aí Para a décima Primeira colocação Com 7 pontos ao total E tá bom galera É isso aí Espero eu que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar O seu like galera O seu gostei Porque é muito importante Para a gente É isso aí Bateu 3 mil likes A gente Faz mais um vídeo Beleza? Eu vou responder alguns comentários Aqui como eu prometi Se você quiser aparecer No próximo vídeo Deixa o seu comentário aí Que se ele for bom Eu vou responder Então tá galera Vamos ler alguns comentários Aqui pessoal Alguns comentários aqui Do último vídeo O Lucas Solti falou assim No passado não venceu a Champions Graças ao viado do Dordervich Exatamente Cara Me lembro do Dordervich Me dá raiva até hoje Aquele maldito Perdeu o pênalti Aos 90 do segundo tempo Realmente dá uma raiva Galera Aqui o Staiperico Deu de tudo Motivação no frio Filho levanta Filho Mil que fez vídeo novo E aí com desenho Achei muito bacana Agora as perguntas aqui O Gabriel Oliveira Qual time que você tem respeito Admirando futebol No Brasil Sem ser o Grêmio O Gabriel Oliveira Claro que é a Chapecoense E o Criciúma Dortmund Dois vídeos legais O Guilherme Silva falou Continua os vídeos longos Que pode deixar Que vai ser bacana O Mário Neto Aqui deu a sugestão De eu jogar em vários clubes Ficar mudando De vários times brasileiros Realmente não ia ser legal Isso Ficar muito chato Porque a gente não ia conseguir Manter uma Uma continuidade Na série No mesmo time Ia ficar um pouco ruim O Baleia aqui comentou Só eu que danço Que nem o doido Na hora do gol A música que o Milk bota É cara Acho que não é só tu Deve ter muita gente Aqui ó cara Vamos pro próximo aqui O Aldo Nicolau 1m64 E vai ser atacante Que é isso Milk Esse aqui provavelmente Não deve ser muito Muito velho no canal Não sabe do monstro Milkzinho galera Vamos ver aqui ó O Luan Maki Falando pra me botar O uniforme justo Beleza Vamos ver aqui Acostumar com o vídeo longo Acostumar com o vídeo longo KKKKK Das antigas O Gabriel Henrique É nóis cara Esse aí é das antigas Olha o cara falando aqui Do Newport Count Bastante legal aí Os comentários galera Beleza É isso aí pessoal Só pra mostrar pra vocês aqui Que eu ia ler alguns comentários No próximo vídeo eu vou ler aí Os que tiverem mais likes Então é isso aí galera Valeu demais Espero que vocês gostem De eu ter lido os comentários Assim Eu acho bacana pessoal Tem algumas perguntas Que a gente pode responder aqui galera É isso aí Falou então Tchau 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 Tchau